Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês hoje, da casa da Camelástica, a mesa de ar game desmontável, própria para transporte, para locadores. Hoje essa mesa possui pés desmontáveis com dois parafusos e borboleta. O motor dela é motor grande, para disco dos grandes e batedor dos grandes. Ela possui goleiras internas, para não haver o risco de quebra, conforme o pessoal joga. Então, simples. Marcadores de gol, marcadores de partida. Uma mesa super resistente, própria, produzida para transporte de locadores. Cantos reforçados, para não haver problema de quebra. Toda revestida. Um produto excelente de qualidade e preço acessível. Vem aqui na casa da Camelástica conferir. Avenida Sertório, 5469 Jardim Indóia, Porto Alegre.